Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem pra vocês usarem nas férias. Pode ser férias no inverno, no calor, qualquer tipo de estação, vai dar certo essa maquiagem. É uma make pra você fazer todos os dias, pra você ficar o dia todo belíssima, sem se preocupar com nada. Hoje eu vou me inspirar nessa maquiagem, que é exatamente o que eu quero passar pra vocês. Uma maquiagem elegante, simples e fácil e rápida de fazer. Mas antes da gente começar esse tutorial, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra mim. Agora bora começar esse tutorial. Pele limpa, eu vou começar agora com o Elixir, que vai hidratar minha pele, que também serve como primer. Vou usar esse Elixir da Bruna Tavares, que inclusive eu recebi a linha completa de Bruna Tavares, a Cherry Blossom. Sério. Podem ficar tranquilas que irei testar tudo aqui, vou usar tudo com vocês nos tutoriais. Vou começar usando esse Elixir, que ele serve pra hidratar a pele e também serve como primer. Ele tem um cheirinho tão gostoso, aí eu passo essa quantidade que dá pra passar no rosto todo. Ele hidrata a pele. Nossa, ele é muito cheiroso, gente. Ele hidrata a pele, mas fica bem levinho depois, não fica pegajoso. Vou usar só ele como preparação de pele. Agora eu já vou direto pro protetor solar, porque essa maquiagem é aquela maquiagem pra você fazer de manhã e ficar pronta pro resto do dia. Então eu vou usar um protetor solar, esse daqui é o Toque Seco da Salve, que deixa a minha pele seca o dia inteiro. Então ele é essencial nessa maquiagem. Você pode ter na sua bolsa um pó compacto com fator de proteção, que aí você pode ir retocando durante o dia. Eu coloco direto aqui mesmo no meu rosto. Esse protetor solar, gente, foi assim, a melhor descoberta. É o único protetor solar que deixou a minha pele 100% sequinha. Sensação gostosa de pele cuidada, viu? Que delícia! Hora da base, eu vou usar a base fix da Visela. Eu usei com vocês a cor 5, quando eu testei essa base, ficou um pouquinho escura e mais amarelada. Então hoje eu vou usar a cor 3, que eu acho que vai dar certo. Vou usar uma base fina pra pregar mais na pele e também que tenha o poder de fixar, que aí dura o dia todo. Aplico assim direto mesmo na pele. Vocês sabem como eu sou assim, delicadinha com esses produtos? Eu tenho que tomar cuidado porque eu estou com a blusa branca, né? Hoje não dá. E esponja úmida, essa daqui é a da Petrizi, que eu amo demais. Agora eu vou espalhar toda essa base, dando batidinhas. Essa base também é bem amarelada. Toda essa linha da Visela, né? Vem com um protetor bem amarelado. Passa no pescoço também. Sempre passa na pálpebra. Eu sempre passo na sobrancelha, porque tampa um pouquinho de micropigmentação que eu tenho aqui. E também ajuda a dar mais volume na sobrancelha. Encorpa mais os fios. Gente, eu estou muito amarela. Muito amarela. Base espalhada. Agora a gente vai consertar um pouquinho esse tom amarelado. E também a gente vai dar mais cobertura. Vou usar o corretivo 15 da RK pra consertar esse tom. E também pra dar uma iluminada. Esse corretivo é o melhor que existe. Gente, corretivo da RK. Lenda escritível, tá? Quem usa não quer usar outro. Passa nessa região. Aqui e no centro do meu rosto. Esponjinha novamente. A gente vai espalhar tudo agora. Primeiro a gente concentra onde quer mais cobertura. E aí depois a gente pode espalhar um pouquinho mais na pele pra consertar o tom. Olha como já neutralizou já. Ele é bem clarinho. Então vai quebrar bastante o tom amarelado. Primeiro foca onde quer cobertura. Depois espalha. Como se a gente estivesse dando um pouquinho mais de cobertura na pele por completo, tá? Não só nesses pontos. Mas isso é só pra consertar um pouquinho esse tom que ficou muito amarelado. Se você não precisa consertar o tom da base, você só vai usar um pouquinho menos de corretivo. Que aí ele vai fazer a função dele só onde você quer. Olha só, gente. Como que neutralizou agora tudo. Pele neutralizada. Agora eu quero dar um pouquinho mais de cor. Hoje eu vou usar um produto pela primeira vez aqui com vocês. Que é o Cream Contour da Visela. A minha cor é 03. Eu vou usar a cor 03. Eu vou fazer o seguinte. O primeiro eu só vou passar aqui pra testar. Sempre passando nesse ossinho. Ele é bem cremosinho. E é claro que eu vou ensinar pra vocês do outro lado uma forma mais fácil de usar. Você pode vir com a esponjinha pra esfumar esse contorno. Mas você pode usar um pincel também. Eu vou fazer tudo com a esponja pra facilitar. Dá batidinhas nesse contorno até ele esfumar. Tá vendo que não é muito prático? Tem que dar bastante batidinhas. Com o pincel pode ser mais prático. Mas se você não cuidar com o peso da sua mão. Pode ser que você tire o produto que tá por baixo. Tá bom? Ele esfumou até rápido. Tem algumas batidinhas. Esfumou ok. Deu um sombreado lindo e mais discreto. E aí tem a forma que a gente gosta de fazer nesse canal. Que é bem mais simples. Você vai colocar aqui na sua mão como se fosse um corretivo mesmo. Dessa forma. Aqui já é bom. Porque a gente não precisa esfumar. O truque de corretivo pra contorno que a gente sempre usa aqui no canal. É colocar um pouquinho na mão. Vim com a esponjinha batendo até esfumar. E aí você usa na pele. Aqui ele já vem pra cá esfumado. E aí a gente faz o seguinte. Com o outro lado da esponjinha você pega esse produto. Batidinhas agora é pra pegar esse produto. E não pra esfumar. E aí bem aqui no seu ossinho. Você dá batidinhas pra entregar esse contorno. Olha senão é muito mais prático. Rápido. E fica mais bonito. Até aparecer mais. Então sim você pode ter um produto desse pra facilitar. Pra você não ter que esfumar na sua mão. E usar ele como se fosse um corretivo. Que é a mesma forma que a gente usa com corretivo. Olha só que lindo que ficou. Consegui colocar dos dois lados. Hora de selar essa pele. Porque ela tem que durar. Independente se você tá nas suas férias aí no frio, no calor. Temos que selar essa pele. Eu vou usar o Skin Powder da Bruna Tavares. Eu faço assim pra ele cair na tampinha. Ele é bem fininho. E eu volto com a esponjinha tirando qualquer marcação que possa ter feito. Onde eu tenho linha de expressão. Na pálpebra. Abaixo dos olhos. Na testa. Gente, a pele fica muito, muito incrível com aquele lixir da Bruna Tavares. Muito linda, tá? Aí eu pego o pozinho bem na esponjinha e começo selando abaixo dos olhos. Na pálpebra também é importante selar. Faço também no nariz. Que é onde eu tenho mais oleosidade. No centro do rosto. E um pouco na testa. Venho agora com o pincelzinho pra varrer esse pozinho que eu passei. A mão bem leve. E eu passo no restante do rosto também. Pra intensificar um pouquinho mais meu contorno agora e dar mais cor no meu rosto. Eu vou usar um contorno. Esse daqui é o 02 da Max Love. É um pó facial compacto pra contorno, tá? Ele é próprio pra contorno. Vou usar com o pincel chanfrado. Esse é o MF05 da Ruby Rose de contorno. Aí eu pego um pouquinho, tiro o excesso e vou aplicar bem aqui em cima onde eu fiz o contorno. Também vou aplicar um pouquinho na testa. E também no nariz. Eu aplico sempre na lateral do nariz. De blush vou usar o 050 da Balne, que é um laranja perfeito. Uso com o mesmo pincel do contorno. Sempre tirando o excesso. Aí eu aplico do meio da bochecha pra cima, ó. Um pouco no nariz também. Volto com o pincelzinho de pó e dou uma leve esfumada pra tirar qualquer marcação. Hora de deixar essa pele mais iluminada com um glow a mais. Eu vou usar o iluminador da Marissa Ad, que é muito lindo. Um dos meus favoritos pra deixar um efeito espelhado. Eu pego com o pincel de esfumar, sempre tirando o excesso. E um dedinho acima, de onde eu apliquei o contorno e blush, eu passo esse iluminador. Mas eu também vou aplicar no centro do meu rosto pra deixar a minha pele mais iluminada mesmo. Na testa. Passo aqui abaixo também da sobrancelha. E sempre no nariz. Olha esse efeito de pele iluminada. Vou usar agora uma bruma pra tirar o aspecto de pó, fixar e hidratar mais essa maquiagem. E eu vou usar essa belezinha da Petrize. Gente, a Petrize fez um rebrand na marca dela e ficou a coisa mais perfeita do mundo. Olha essa bruma, que coisa linda! Ficou uma coisa tão chique, minimalista, assim, de outro mundo, tá? Amei. E essa daqui é a Fresh Beauty. Gente, o cheiro de perfume, assim, Fê, você arrasou, assim, num nível. Aí eu deixo essa pele secar um pouquinho. Depois dessa pele seca, olha que linda, até aumentou o glow, gente. Eu vou corrigir minha sobrancelha agora de forma bem discreta. Vou usar a sombra Hello Brow 02 da Bizela. Sempre focando nas falhas primeiro. E na parte de cima, eu vou aplicar só aqui nessa falhinha, ó. Vou deixar ela assim, ficou mais natural, nem tão certinha, mas tá perfeita, gente. Do jeito que eu quero, é uma pegada bem natural. Sobrancelha corrigida, isso já transforma bastante a maquiagem. Agora eu vou usar o Remain Color da Max Love pra deixar a sobrancelha no lugar. E você ficar o dia todo curtindo as suas férias, sem se preocupar com isso. E passo pinteando pra cima, que aí o crescimento, o comprimento dos meus fios, vai tampar mais a minha sobrancelha e deixar ela mais grossinha. Sobrancelha corrigida, eu tenho mais pelos nessa, aí ela fica um pouco mais escura. Mas tá tudo certo. E vamos pros olhos agora, vai ser uma coisa bem linda. Eu vou usar essa paleta da Marisade e vou começar com esse tom. Com o dedo mesmo, eu vou pegar e aplicar por toda a minha pálpebra. Esse tom é só pra dar uma cintilância. Passo até um pouquinho acima, assim, da minha pálpebra. Vocês conseguem ver a cintilância que deu bem discreta? Agora com o dedinho mesmo, eu vou pegar um pouquinho do iluminador e aplicar bem aqui no meu cantinho interno. Que é o complemento dessa maquiagem, olha que lindinho. E agora eu vou usar uma sombra verde na raiz dos meus cílios. Na foto dá pra ver que tem um tom como se fosse verde ali. Então eu vou usar a da paleta da Marisade também. Ele é bem escurinho, eu acho que vai dar super certo. Você pode usar um preto, marrom, se você não quiser verde. Pego com o pincel, tiro o excesso e bem na raiz dos meus cílios, ó, eu começo a esfumar. Bem na raiz mesmo. Ele nem vai parecer tão verde aí, porque ele é bem escuro. Olha que lindo, gente. Quase enfiei o pincel no meu olho, né, mas... Tá bom. Tá bom. Espumado pronto, olha que lindinho que ficou. Dá um fundinho de verde, gente. Lindo, amei isso. Na parte de baixo eu vou usar a mesma sombra cintilante que eu usei, com o pincel mesmo. E vou aplicar bem pouquinho rente à raiz dos cílios. E agora eu vou usar bastante Curvex pra gente não precisar de cílio postiço. Põe bem rente à raiz dos meus cílios e aperto com cuidado. Não precisa ter medo de usar Curvex, gente. Você sente onde ele tá fechando. Então você fecha com cuidado pra sentir se tá fechando nos seus cílios. Se tiver só nos cílios, aí você completa. Aí você pode fechar sem medo. De máscara de cílios vou usar a Super Size da Balne, que eu amo. Ela é muito pretinha. Aí eu passo puxando os meus cílios pra cima. Até o último comprimento. Olha que lindo que fica a raiz desses cílios, gente. Na parte de baixo eu vou passar só um pouquinho. E pra boca eu vou fazer uma coisa mais fácil pra você conseguir retocar durante o dia sem precisar de espelho e nada disso. Vou usar o lápis Nude da Balne, gente, que tem um tom perfeito. Ele é bem cremoso. Eu contorno normal a minha boca. Olha o tom desse lápis, gente. Que coisa linda. Ele é extremamente cremoso, o que facilita pra esfumar. Ó, eu vou passar um pouquinho aqui e esfumar tudo. Porque ele é tipo um batom mesmo, de tão fácil. Vou usar agora o Vinyl Gloss da Balne também, que dá um brilho nos lábios, gente. Perfeito, bem espelhado. E por ele ser em color e ser gloss, você pode retocar aí o dia todo se você quiser. E sem precisar de espelho. É muito mais fácil. E ele tem ácido alurônico e hidrata muito, muito. Make pronta, gente. E aí, o que vocês acharam dessa maquiagem, desse tutorial? É uma maquiagem perfeita pra você usar nas suas férias. Pra ficar linda o dia todo, sem se preocupar com nada. Isso aqui você pode usar na praia, por exemplo. Eu sempre mostro aqui pra vocês maquiagem que eu uso na praia e que não sai mesmo mergulhando no mar, na piscina. O importante aqui é só você usar uma máscara de cílios que seja à prova d'água. Só isso que você tem que se preocupar. Enfim, como eu falei pra vocês, é uma maquiagem que dá certo tanto pro inverno, verão. O que você precisar, você vai ficar linda o dia todo e curtir as suas férias. Eu quero muito saber o que vocês acharam dessa maquiagem. Me conta nos comentários. Já deixa pra mim também o que você quer ver aqui no canal. Qual tipo de conteúdo, qual vídeo, qual tutorial. E se você gostou, já aproveita pra deixar o seu like aqui pra mim. E não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!